Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este aqui é um vídeo muito especial para anunciar uma promoção que vamos lançar em muito breve. Eu não vou dar a data exata dessa promoção, pois eu quero que todo mundo fique ansioso, todo mundo fique atento ao canal, por isso você já precisa estar com o sininho ativado para não perder. Vamos lançar um vídeo todo detalhado explicando como vai funcionar, mas como você viu no título, esse osciloscópio aqui pode ser seu. Esse osciloscópio aqui da Tektronix, o TBS1102B pode ser seu, então uma promoção sensacional e não será feito um sorteio. Vai ser uma espécie de concurso entre os assinantes do WRKids Channel, tudo para termos ainda mais conhecimento divulgado, acredito que será muito bom para todos os envolvidos. Essa promoção é uma parceria entre a WRKids, a Sistec e a Tektronix. Eu e o João da Sistec estamos já trabalhando há meses para lançar essa promoção para vocês, acredito que seja sensacional. Todo mundo pode participar, você que não tem um osciloscópio ou você que já tem, como dito, não será sorteio, será uma espécie de concurso, então fiquem atentos. Uma dica que eu já dou para você, se você tem um projeto em eletrônica, já está desenvolvendo, já pense em como terminal, se você ainda não desenvolveu nenhum, pense em um bacana para desenvolver. Dica, hein? Fique atento a isso aí. Então para participar é bem simples. Primeira coisa que eu quero de você que quer participar mesmo, coloque a hashtag nos comentários dizendo eu quero, certo? Segundo a hashtag que eu vou pedir para você, vai ser épico. Coloque essas duas hashtags aí nos comentários. Outra coisa que você precisa fazer, é claro, é se inscrever aqui no WRKids Channel. Clique no botão inscrever-se se ainda não é inscrito e muito importante, marcar o sininho de notificações. Nós vamos lançar os detalhes todos desta promoção na primeira quinzena de novembro, em algum dia da primeira quinzena, que eu não vou revelar qual o dia. Você precisa estar atento, então nem o dia nem o horário, por isso é importante ter o sininho. Se você ainda não confia no sininho do YouTube, pode me seguir no Twitter, mais uma dica legal para você. Arroba Wagner Rambo, me siga lá no Twitter, que sempre que publico um vídeo eu faço um tweet. Aí você pode marcar as notificações do Twitter, receber o meu tweet do vídeo e vai saber que está lançada a promoção. Então estes são os passos iniciais para você que realmente tem interesse, certo, em concorrer a esse osciloscópio profissional. Muitos reportam que nunca tiveram condições de adquirir um osciloscópio profissional, um osciloscópio de bancada. Então pensamos nisso, já estamos há meses organizando para dar essa chance aos assinantes do WRKids Channel, que a galera realmente gosta de eletrônica, nos acompanha há bastante tempo e curte os vídeos. Então vamos dar essa oportunidade para vocês. Uma outra coisa, você vai precisar de uma inscrição. Então você precisa fazer um pequeno investimento para estar concorrendo a esse osciloscópio. Qual o valor desse investimento? Eu vou dar a dica para você que de R$100 vai sobrar troco. Então, o que você precisa fazer até a primeira quinzena de novembro, junte R$100, deixe guardadinho e destes R$100 ainda vai sobrar troco para concorrer a esse incrível osciloscópio. Tranquilo, né? Imaginem só. E outra coisa que eu vou garantir para você é que você não vai pagar uma taxa de inscrição e ficar por isso, caso você não ganhe, não seja o felizardo a ganhar o osciloscópio, você não vai perder essa grana investida. Esse investimento ainda vai valer a pena para você, pois é uma promoção muito interessante. Tenho certeza que todos vão ficar muito interessados em participar. Então, recapitulando. Hashtag eu quero. Hashtag vai ser épico. Inscrição no canal. Marque o sininho. Like nesse vídeo também é importante essa métrica. Então já deixe o gostei se quer participar. E me siga no Twitter. E junte esses R$100 aí, vai sobrar troco e é um investimento para você que vai valer a pena, mesmo se você não for o felizardo que faturar esse osciloscópio. Então, parceria entre a WRKids, SysTech e Techtronics. Vamos oferecer um osciloscópio profissional. Você tem a grande chance de faturar o TBS-1102B. É agora, então não perca tempo, já faça esses primeiros passos que eu deixei para você e vá pensando em projetos de eletrônica. Se você já tem algum pronto melhor ainda, se você está pensando em desenvolver um, já pense com mais afinco, já tire do papel que vai valer a pena. Espero que todos estejam ansiosos. Eu estou bastante ansioso para lançar essa promoção para vocês. Então, fiquem atentos aí ao canal. Já deixem seus comentários aqui no vídeo, como eu pedi, deixem o like, também importante, inscrição no canal. Valeu, valeu mesmo. Espero que você esteja ansioso para concorrer a este osciloscópio. Vai ser demais essa promoção, vai ser épico. Abração a todos e até o próximo vídeo.